Tranquilo pessoal, beleza? A gente está aqui para mais um serviço, a gente está aqui hoje no Carrefour Carrefour da rodovia Oaston Luiz aqui em Caxias, no Rio de Janeiro E a gente tem um novo desafio pela frente aqui, ó Esse Sonic bonito branco, que vocês estão vendo aqui, ó Tá vendo aqui? É o Sonic do Edison O Edison mora aqui em Caxias mesmo, fez contato com a gente E a gente vai começar a fazer o serviço no carro do Edison agora, né? O carro dele está bloqueado, a gente vai fazer o pacote completo do serviço nele No caso que vai ser desbloqueio do vídeo em movimento A habilitação do Mirror Link para espelhamento Vamos fazer a personalização de tela do carro dele Para ficar um carro bonito, já viu o carro dele é completão Banco de couro bonito E vamos ver aqui, vocês vão dar uma olhada já E a gente também trouxe um pendrive, né? Ele tem direito a um pendrive de 16GB Deu 131 videoclipes aqui em HD Uma cortinha aberta, sertaneja, pagode Você vai ver como vai ser o carro do Edison daqui a pouco Legal, vamos deixar ele se envolver o carro mais perto Fala, é isso, beleza? Tranquilo? Olha só a entrada do carro do Edison Olha que bonito Tem até a soleira do Sonic aqui personalizada O Edison cuida do carro mesmo Cara, tudo bom? Beleza Show de bola Olha lá O Sonic é um carro, cara De vez em quando eu pego o Sonic da linha Chevrolet Posso ser sincero? É um dos melhores carros que tem É um carro muito bonito, muito confortável Dá uma olhadinha aqui no painel do carro O cara que tem um carro desse, ele casa com ele Ele não sai lá não Sai de casa Olha que bonito Banco de couro, bonito Tá vendo aqui? Carro com ele bonito Show de bola E agora a gente vai dar uma moral aqui Fazendo uma... A reprogramação aqui do MyLink dele aqui Que vem aquele de fora Que é bloqueadão Quase não faz nada Tá vendo aqui? Comando no volante Pilotou automático Como vocês estão vendo É painel bonito E a gente vai começar a fazer o serviço aqui agora E vocês vão ver como é que ficou O carro vai abrir Tranquilo, pessoal A gente acabou de fazer o serviço aqui agora No Sonic do X Né? Esse Sonic 2013, 2014, né? Esse Compreção bonitão E a gente vai fazer um teste aqui agora Do Waze rodando no carro dele aqui A gente configurou o espelhamento também Deixa eu tentar aqui Virar o celular pra vocês poderem ver Tá? Uma mão só já viu, né? Vamos sair aí O carro dele já foi desbloqueado Personalizado a tela E a gente vai fazer um teste aqui agora Do espelhamento Vocês estão vendo que eu tô segurando aqui o aparelho Tá conectado via cabo E... A gente traçou uma rotazinha do Waze aqui Pra ele poder rodar A gente tá no estacionamento do Carrefour Aqui em Duque de Caxias Ó Tá vendo aqui, ó Olha aí, ó O Waze rodando aqui Vamos? Show de bola E aí você conseguiria jogar também o Google Maps aí também Se você for fazer um trajeto longo Vale a pena você configurar, né? Bota o trajeto, bota o celular ali e vai embora Não tem esse problema Qual que você não conhece E ele não quiser ficar conectando o aparelho Usando suporte, essas coisas Tá vendo? Funciona, funciona bem Pap, hein? Papo de linha mesmo Legal E é o que a gente sempre fala com o pessoal Que a gente habilita o MirrorLink no MyLink A gente deixa habilitado Mas aí a pessoa tem que ter um celular Que é compatível, né? No caso tem a função MirrorLink E ela vai ter que configurar esse aparelho celular dela Quer dizer, ela vai ter que fazer o ROT Vai ter que instalar alguns programinhas Mas o custo-benefício vale a pena Tu pagar mil reais aí pra fazer o espelhamento via Wi-Fi É mais fácil pra comprar um aparelho aí 200, 300, 400 reais E fazer a configuração, né? Com algum tutorial, alguma coisa assim Entendeu? Funciona, funciona Funciona Um pouco eu mostro pra vocês aí que é a personalização Como ficou Legal? Show de bola A gente tá finalizando aqui o serviço no carro Do Alex O que você achou aí de serviço? Achei bom Achei legal É... Muito interessante o desbloqueio E vale a pena Ela fica bonita, né? O painel do carro Fica... O visual totalmente diferente, né? Ó... O MirrorLink habilitado Como vocês estão vendo Acabou de fazer o teste agora Dê-mei o volante O aplicativo instalado Depois eu dou gráfico A tela de configuração nova Vamos dar uma rodada aqui agora Deixa eu botar aqui o teu pendrive, né? Que tá aqui, ó Vou pegar o pendrive aqui novo aqui, ó Ah... Isso Isso Vamos rodar aqui com o pendrive novo aqui um pouquinho Mas dá uma rodadazinho Pra gente ver o vídeo aí, ó Pode comandar por aqui Como pode comandar o volante também Vamos ver aqui se ele virar Que vocês poderem ver A gente mexe no auge aí Show de bola Comando do volante passando Só que na tela também Vocês podem utilizar Pra passar o vídeo, ó Normal Acelera o vídeo Abre a tela Top Quer acessar o menu direto 137 vídeos no menu dele Aqui, ó Quer acessar direto aqui o menu Aí Sertana de aniversário Não deu certo comigo Não dá certo Conegan Fica show, né? Qualidade do... Carro, né? Muda a qualidade O conforto dentro do carro Tu percebeu? Né? Muda, muda O conforto fica muito melhor Show de bola Recomenda Recomenda Sempre Vale a pena Música Precisou faz contato com a gente Tá legal? Forte abraço Valeu E aí Tchau 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 Tchau, tchau.